Olá, tudo bem? Meu nome é Alain, sou jornalista e esse é o canal Ingrésse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é música e eu vou falar sobre a cantora Fernanda Abreu, que está em turnê com o álbum Amor Geral, o sexto disco de sua carreira de 36 anos. Lançado 12 anos depois de Na Paz, Amor Geral é curto, contém ali somente 10 músicas, 36 minutos mais ou menos de duração, mas mostra que a Fernanda Abreu continua sendo capaz de fazer músicas capazes de agitar qualquer pista de dança, mesclando nas faixas pop, partidas eletrônicas, R&B e funk carioca, que vem a ser o principal influência da Fernanda Abreu. Entre faixas desse disco que tocaram no show que ela fez no Sesc Belenzinho aqui em São Paulo, eu destaco, por exemplo, Outro Sim, escolhido como o primeiro símbolo de Amor Geral. Também destaco o tambor, que no disco conta com a participação do rapper norte-americano África Bambata, um dos principais nomes do hip-hop dos Estados Unidos. Pratico um bumbum, procuro um bumbum, eu não me canso. E quando toco o tambor, na festa eu canto, eu danço. E quando toco o tambor, acende a esperança. Também, deliciosamente, tem uma pegada disco bem legal e também a faixa Double Love, Amor em Dose Dupla, que em seus versos celebra o amor livre e a capacidade do ser humano se apaixonar por homem e por mulher. E ir ao show da Fernanda Abreu é garantir que você não ficará parado, seja justamente pelas faixas de Amor Geral ou pelos seeds da carreira da artista carioca, que surgiu no meio musical lá nos anos 80, quando ela fez parte da banda Blitz, atuando como backing vocal. Para isso, Fernanda coloca no repertório faixas que tocaram muito nos anos 90 e 2000. Entre elas, claro, a música Rio 40 Graus, que talvez seja o maior sucesso da carreira da Fernanda Abreu e que abriu muito mercado para ela à época, lá no começo dos anos 90. Também tem a provocativa Cátia Flávia, que tem um disco bem legal e um clipe também bem bacana, que concorreu a vários prêmios pela MTV. E também destaco nesse disco, nesse show, O Baile da Pesada, que tem influências ali do Furacão 2000. E o Furacão 2000, para quem não sabe, é uma produtora de funk carioca, responsável por revelar nomes como Anitta, o MC Marcinho. Também tem no repertório do show Veneno da Lata, que é do álbum Da Lata, lançado em 95, que é um disco bem legal. E também tem uma versão bem bacana de Você Pra Mim, uma versão bem diferente da original, mais acelerada, e é uma das faixas que eu mais gosto. E além disso, tem na faixa Bido Libido, que é uma faixa meio lado B da Fernanda Abreu. Ela coloca essa música no repertório do show e no meio dessa música, ela canta um trechinho de noite na cama do Caetano Veloso. E uma das coisas mais legais do show da Fernanda Abreu é que ela não esconde quais são as influências. Tanto que, em um determinado momento do show, ela faz uma homenagem a nomes como Tony Tornado, Lady Zoo e Banda Black Hill, nomes da black music brasileira e que fazem, literalmente, a cabeça da Fernanda Abreu. Tá certo? Eu fico por aqui, na próxima terça-feira eu volto num vídeo no Ingress na Arte, aquela coisa. Se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, assine o canal, ouça a Fernanda Abreu e vai ao show dela, que é muito foda. Tá certo? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.